Sai, ela é minha! Eu já falei, cara! Ela é minha! Para! Para de brigar, gente! Não, mas ela é minha! Para de brigar, gente! Não, ajuda a subir mais meu nome! Para de brigar, gente! O que é isso aqui? Não é pra brigar! Agora a gente vai gravar um vídeo... Não, não, separa, separa! Eu vou chamar o riquinho se continuar dessa forma aqui! Não pode discutir desse jeito aqui no campo! Porque aqui no campo a gente vai ir pra gravar desafio! Vocês não podem de maneira nenhuma ficar discutindo, beleza? Ah, eu vou chamar o riquinho então! Por que vocês estão brigando dessa forma aqui no campo? É, por que? É, mas ela é minha! Pai, e... Juninho YouTube, você concorda com isso? Ela é sua irmã, mano? Não, eu concordo com isso não, você é doido! Ela é sua irmã, cara! É, porra, a minha tá mandada não, hein? Se continuar, se continuar, eu vou chamar o riquinho! E não pode brigar dessa forma! Vocês se controlem! Fiquem tranquilos! Porque a Tetê, ela vem aqui pra gravar com a gente, beleza? É! Ela vem aqui pra gravar com a gente! Entendeu, Miguel? Entendeu, Felipe? Então pede desculpa pra ele! Tem que pedir desculpa! Desculpa! Tá? Bom! E eu quero que vocês joguem muito bem hoje, porque hoje é um dia de um desafio épico! É, Tetê! Fiquei sabendo que você tá namorando! Pois é, né? O namoro chega pra todos! Hum, Tetê! Que isso! Quem diria, hein? Pois é! Tetê e Felipe! Vocês acham que esse casal combina, galera? É, Tetê! Renati me abandonou, né? Fazer o quê? Não falo de terceiros aqui! Como você se sente? Tipo... Como você se sentiu na hora lá com o pedido de namoro? Ah, eu me senti amada! Especial! O Felipe falou! Ele abaixou o sítio e pediu a mão! Foi a coisa mais linda! Quem ainda não viu o vídeo, tá passando aqui no card! Aqui em cima, ó! Do meu dedinho! É só você clicar aí pra assistir! A Tetê também tem o canal dela! Vai ter vídeo dela com crush! Lá no canal! Vocês tem que ver, galera! Link na descrição! Vamos lá então ver o que é que os meninos tá roubando! Bora, bora! Vê se o seu namorado tá jogando e tal! Ah, com certeza! Ô, Riquim! Aqui, mano! Eu tô precisando de você nesse exato momento pra resolver uma situação! O negócio é o seguinte! Tá vendo esses três jogadores aqui, ó? Ah, deixa eu ver! Esses três! Felipe! Eu nada não! Miguel! O que que tem eu? Tá bom! Eles estavam brigando aqui! Discutindo principalmente! Eu tava não! Eu também não entendi! Até o momento que eu cheguei, eu não sabia por quê! Aí, na hora que eu cheguei, eu perguntei pro Felipe e pro Miguel! Felipe, Andy e Miguel, o que que tava acontecendo aqui nesse momento? Eles disseram que tava brigando por causa de uma menina! É verdade! Eu não entendi, galera! Calma aí, calma! Deixa eu ver se eu entendi! Viemos aqui no campo pra jogar futebol e você, Felipe, tá brigando com o Miguel! É Miguel! Batendo boca! O Junior YouTube até tentou separar a briga! É, eu tentei separar! Mas... Ele tentou separar, se ele tava brigando também! Ele tava brigando! Ele tava brigando! Ele tava brigando? Ele tava brigando também! Ó, qual é o Junior YouTube? Eu não tô brigando! Mentira! Eu tentei separar a tropa! O Felipe, Andy e o Miguel tava brigando! Mas... Qual que foi o motivo da briga mesmo, Felipe? Explica pra nós! Ah, porque os meninos estavam falando que a Teté era dela, só que eu pedi em namoro! Ó! Mas ela é irmã do Junior YouTube, né? É! Você pediu o Junior YouTube pra namorar com ela? Hã? Não! Você pediu o Junior YouTube pra namorar? Então pode pedir aqui, Geni! Você deixa namorar? Ô, meu filho! Seguinte! Vocês tem que decidir aí de quem a Teté é! Se a Teté é sua namorada! Se a Teté é irmã do Junior YouTube, se ela é namorada do Miguel! E aí, Miguel! Como é que fica essa situação? O que que você acha? Ah! O Junior YouTube não pode deixar ele namorar com ela, não! Ih! Junior YouTube! Então não deixa não, hein! Vou deixar não! Mas a Teté vai ficar sem namorar? Não, é verdade! Não, mas... Felipe não, né? Nem o Felipe, nem o Miguel, né? Não! Nem o Felipe, nem o Miguel! Não! Vou fazer o seguinte, então! Resolve isso pra mim no desafio! Quem ganhar o desafio vai ficar com a Teté! Pode ser, Miguel? Vai rolar entre vocês aqui! Não! Entre os dois! E o Junior YouTube, você vai participar também! É! Você é o juízo! Você não deixar! Você vai não deixar eles namorar com a Teté! Se você ganhar, ela não vai namorar com ninguém, tá? Se o Felipe ganhar, vai namorar com o Felipe! E se o Miguel ganhar, vai namorar com o Miguel! Pode ser? Uhum! Pode ser! Então, galera! Pessoal de casa, comenta aí pra mim quem vocês apoiam com a Teté! É! Ou o Felipe! Felipe ali escondido, bicho do mato! Ou o Miguel! Né? O Miguelzinho aí! Travessão! É a primeira! Vai lá, Felipe! Pressiona! Nenhuma! Nenhuma! Olha lá, Julinho! Aí, tropa! Não vou deixar ninguém namorar com a Teté, tá ligado? Eu tenho poucas ideias! Pode ir? Tá com ciúme! Vai! Tá com ciúme! Ó o ciúme, né? Ó o ciúme aqui, Goku! Cadê o ciúme? Oiii! 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 Peraí, peraí! Isso tudo é ciúme de mim? Ninguém vai namorar com a Ruslan! Oiii! 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 É o Miguel! O Miguel! O Miguel! O Felipe, né? O Felipe! É! É que o Felipe! Aí o Miguel! Deixa aí, Miguel! Tinta a cabeça de longe! Agora é minha vez! Eu vou acertar, você vai vir! Não é nada! Olha, Miguel! Quase Agora O Felipe já tá lá Bom, Riquinho, eu tive uma ideia Vamos botar esses meninos pra fazer o desafio Eu vou botar o Felipe, meu namorado, no gol Porque ele vai defender todas e não vai passar nada Ah, espertinha, né? O Felipe vai tentar defender ela Ele já tá lá no gol Manda um tchau aí, Felipe O JúniorTuber e o Miguel Vai fazer as cobranças de pênalti E você vai deixar o seu like e se inscrever aqui Nesse canal Vai lá no meu Instagram também pra vocês verem a foto do Felipe Eles beijaram na boca Vai lá no meu Instagram pra vocês verem Tem que ir lá no meu Instagram Na descrição aí, Instagram, Riquinho e do Heriston Pênalti é mamel É uma bola por bola? É, duas bolas É um chute pra cada, vai É um chute pra cada? Vai É porque a luz apagou Aí vai ter que apetir Pênalti é mamel É poucas ideias Bora lá Pode ir? Lade Vai, Felipe Galera, eu vou conquistar a Teté agora com esses gols Vamos lá Vai Felipe, você não vai pegar nem do seu sonho Bora lá, rapaziada Consegui o primeiro gol Acho que eu vou conquistar a Teté, hein? Se inscreve no meu canal lá Link na descrição, beleza? Mereceu Ah, não Quase que eu fiz um golaço Mas ele defendeu Foi bem Eu quero ver se esse amor é verdadeiro mesmo Felipe, eu deixei dois goleiros lá Você vai ter que fazer gol nos dois Se você ama a Teté Você vai conseguir, né? É claro que ele vai fazer, né? Então dá um beijinho, dá um beijinho no rosto dele aí Vai Ah, vai lá, Felipe Só com a bola vermelha Três Só com a bola vermelha É só com a bola vermelha É só com a bola vermelha É só com a bola vermelha Vai, Felipe Vai, Felipe Vai, amor Três Pega, Ligian Pega o Sininho Pega o Sininho, Ligian Vai, Felipe Três, Felipe Ó Nossa Chega de brincadeira, galera Vamos fazer a última etapa aqui do desafio Da seguinte maneira Tem um gol posicionado lá no final Dá só uma olhada E tá vendo essa linha aqui? Olha, essa linha aqui É a orientação para os meninos Para acertar o gol Quem acertar primeiro Vai conquistar o grande amor da Teté Deixa eu mostrar para vocês Como que devem fazer Rapidinho, olha Coisa fácil, galera A porra Tem que pegar Tem que chutar Bem tranquilo Não precisa de força É só ir devagarzinho, olha Vai errar? Não, é porque eu não gosto da Teté Então quem gosta dela é que vai acertar Vai Só mais uma chance para os dois meninos Vamos para o Felipe Vamos para o Miguel Quem acertar Vai receber seu amor Vamos ver, né? Tô ansiosa para saber qual deles Vai dar o máximo para ser o meu grande amor Pode ir Pode ir Pode ir Não Ah Miguel, calma só a mão, Miguel Agora é a troca Calma só a mão A mão Muito igual a mulher Coral a troca Galera, eu ganhei o desafio Mas como eu sou gente boa Vou deixar com o Zinho Então galera Toma cuidado Não fica brigando mais não Você apanhou o feio no desafio Agora vocês podem ir embora juntos Vamos lá Não vai ter mais briga Vocês é o casal E aí, Zinho Dá tchau para a câmera Vocês estão sem educação assim mesmo? Ah, tá Vocês estão sem educação, galera? Então galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo E até a próxima Tchau